A gente vai ver uma posição que acontece muito em situação de luta de MMA, quando é bloqueio. Os caras entram para derrubar, né? Então, quando entra aqui, eles travam, ficam de lado, o cara já laça a jibóia aqui e põe a base. Então, primeira coisa, bloqueia esse braço de cá para não tomar porrada. Cabeça na frente do rosto, no peito, depende da estatura do cara. Geralmente, os caras baixam, eles vão baixar para ter uma base, para ficar travado. Então, você trava aqui e, ó, empurra ele contra a parede. Quando ele sentir pressionado, ele vai voltar. E é a hora que eu entro. Ou para a posição, tá? Ou você pega costas, ou você pega cingo leve. Vou fazer bem devagar para você entender. Então, eu empurrei, ó, esse braço que é laço a jibóia aqui, ó, eu vou abrir, vou abrir, ó, ó, e vou entrar. Ó, estou no cingo, ó, ou simplesmente eu rodo para as costas, tá? Então, de novo lá, pressiono com a cabeça, eu induzo, ele querer voltar à posição. Ele vai querer, então é o momento que o ó é o erro e sai, tá?